Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar sobre o nosso mega sorteio de Natal que tá acontecendo lá no Instagram. Então quem ainda não me segue, corre lá que é arroba pegandolfo, vou deixar na tela pra vocês. E em parceria com a loja Cabeleza, a gente tá sorteando 4 prêmios super bacanas. Então tem aquele modelador cônico, que é tipo um babyliss triangular, a paleta de 120 cores, a escova metálica térmica que serve pra você escovar o cabelo, fazer aquela escova bonitinha e tudo mais, modelar. E por último o Curvex Evolution. Então como participar, quais as regras, tá tudo lá. É super fácil, então corre, porque esse ano não poderia deixar de fora. Todos os anos eu faço esse mega sorteio pra agradecer a vocês por tudo que vocês fazem, acompanham aqui no canal, pelos comentários e tudo mais. E o pessoal, eu perguntei lá no Facebook, o pessoal achou que o Instagram era melhor que o YouTube. Então esse ano o sorteio vai ser lá no Instagram, combinado? Quero todo mundo participando e é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo.